Oi! João, hoje eu estou a fim de fazer uma brincadeirinha diferente. Roda aí. E aí, gatinho. Tudo bem? Muito prazer. Prazer. Tá com um pouco de pressa. Não, não. É. Deixa eu te falar uma coisinha. Eu te convido a entrar. Você topa ser meu par? Bora fazer uma brincadeirinha gostosa lá dentro? Bora. Aí, galera. Meu par chegou aí, ó. Senta aí, André. Vamos aí. Bora. Bora aí. Vem perto aí, gente. Vem aí, vem perto. Não, você assinou diferente pra mim. Eu pensei que era outra coisa. Não, assinuei nada. Brincadeirinha gostosa. Vamos aí, troca agora. Vamos aí, vamos aí. Não, não. Pensei que era outra coisa. Tá me tirando. Tá me tirando. O que tá acontecendo aqui? Senta aí. Senta aí. Senta aí. Tá suando aí. O que tá acontecendo aqui? O que é? Ah, você me aguarda na rua. Pensei que nós ia... Não, senta aí. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Tá me tirando. O que é isso? 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 Você não gosta de jogar, não, Alex? Ou! E aí, gatinho. Tudo bem? Prazer, Paloma. Rodrigo. Nossa, Rodrigo. Que sorriso lindo. Obrigado. Deixa eu te fazer uma proposta. Tá pra fazer uma brincadeirinha gostosa comigo aí? Tô. Com certeza. Toma. Quer ser meu par? Sim, claro. Você gosta? Gosto. Então, bora lá. Vamos entrar. Fica à vontade. Gente, Rodrigo, meu par chegou. Bora aí? O que é isso? Baralho? Truco? Ah, você tá me tirando, né? Não, tipo, eu tô atrasado. Você veio me chamar pra isso? Brincadeira gostosa. Não falei pra você que você ia brincar? Ô, Rodrigo. Ô, ô, ô. Tchau, tchau.